Ei, se liga, ô Murilo LT Eu tô com tendinite de tanto contar dinheiro e estourar champanhe Mas aí, escrevi essa aqui só pra relatar Essa tá tipo Mário Bras Ano passado minha mão ficou com cana De tanto estourar champanhe Trabalho com a mente, comédia, nem tem de idosa, ela se entrega Mas amor é só de mãe De fefa, confessa, roleta, life-esta É o extra da vida de luxo do funk Coroa jogada na mansão de luxo de milhões Tipo Mário Bras, bigode, sacoge Dos bico ao gozo O cofre, carima, bandida Por cima, se soga Hoje eu protejo lalá de lalá, importada é minha nave Vida de celebridade Cola na comunidade, bebê Vem, vem atriz, tá feliz, salve-te Explica qual é a fita, amigo vida Vem, vem atriz, tá feliz, salve-te Explica qual é a fita, amigo vida Amigo vida É vida, né É vida É vida Vida de luxo, tocho cru Revoado e alto o mar Ig é o véio da lancha que vai te bancar Vida de luxo, tocho cru Revoado e alto o mar Ig é o véio da lancha que vai te bancar Amorina Belice Ave Maria Chega que seu senhoria